Bom dia, bom dia, bom dia, e aí que conta de pão, eu conto que hoje é quinta-feira O meu brinde da Água Ibirá desta quinta-feira vai para você que tem amigos Você já foi traído por algum amigo? Já? Não, então não era amigo Amigo não faz essas coisas né, o brinde é para você que tem amigos Água Ibirá você sabe, é uma água cristalina, mineral, o pH dessa água aqui é acima de 10, sabia disso? Ó, quinta-feira, nossa caminhada com o conteúdo está começando Para para pensar, o que é importante para você? Você jura que dirige a sua vida, reflete antes de tomar as decisões, é responsável e age com sabedoria Pois bem, tenho que lhe dizer que na verdade somos impulsionados pelas emoções E as emoções que sentimos são frutos diretos da nossa crença e dos valores que cultivamos Os valores pessoais são quase sempre heranças da nossa criação De cada indivíduo carrega consigo ideias a respeito de família, trabalho, honestidade, dignidade Isso move para essa ou para aquela direção Tem gente que mata outro ser humano com tanta facilidade que chega a indignar né Outros que se ocupam de cuidar de formigas, órfãos do cerrado Valores! O que são valores? As crenças são adquiridas com experiência e até que em observação de pessoas que admiramos Crenças são quase sempre um conjunto de regras Algumas herdamos de pais, avós, amigos mais próximos Como não tomar banho após as refeições Manga com leite! Não falar a palavra câncer E tantas outras crenças que armazenamos em nosso cérebro E que ficam ali, de espreita Quando chega o momento certo, ela vem e dá opinião Quase sempre a opinião mais forte Por isso temos gente que tem tudo para ser um bom político, por exemplo Mas tem medo de entrar para a política Dentro de si, guarda informações que todo político é... Aquele que admira o amor, suspira romanticamente Mas nunca encontrará alguém para se relacionar seriamente Porque normalmente, acredita que o amor de verdade é aquela coisa de cinderela, príncipe Vem no cavalo Coisas de contos, de fadas Não existe na vida real, né? E quando tem tudo para viver o amor, foge Com suas crenças Mas como destruir se as crenças e seus valores pessoais estão interferindo positivamente ou negativamente na vida? Vou tentar uma sugestão que não é assim Tão fácil de dizer Comece procurando lugar tranquilo para sentar Uma grama assim, ó Como tem aqui Onde você possa realmente ficar só Tem um tempinho para você Relaxe e tente responder Essas perguntas simples O que é importante para você? Deixa a mente responder Não force nada Provavelmente você vai ver Passar um turbilhão de fotos De familiares Imagens de alguns amigos Bens materiais Sei lá Cada um carrega em si Mesmo uma malachiga de emoções Fotos, recordações Experiências que moldam a nossa vida E as nossas atitudes Deixe-se envolver pelo seu relatório E descubra realmente o que é importante para você O que é ou não Em você acredita Quais são os valores que te move? O que te desagrada tanto? Pode ser que você esteja carregando Crenças absurdas Que o seu intelecto já é capaz de reconhecer Como absurdo mesmo Como um fato que não é verdadeiro Mas você mesmo assim Continua preservando Como tomar banho com E comer manga com leite Mudanças como entrar em uma lanchonete E pedir um suco de manga com leite E beber gostosamente Com a confiança de que Exatamente suco É saúde Você vai desamarrar um nó na sua cabeça E liberar Para viver novas experiências Com mais segurança E ter certeza de que nós podemos um pouco mais Podemos realizar algo mais Além das nossas crenças e medidas Que quase sempre São pequenininhas Boa quinta-feira para você Lembrando que Essa aqui é outra modelo de Alfa Polo Você gostou? Alfa Polo fabrica A Polo do P O GG5 Quem vai comprar uma camisa grande É duro dar presente Para quem é grandão Não é? Uma camisa Polo Agrada a todo mundo Não é? Também Só que você vai comprar O cara é grande O pai O sogro O irmão Aquele diretor Da empresa Se você acha uma camiseta grande Para um cara grandão Uma GG5 Por exemplo O cara Vai te amar Para o resto da vida Não é? Porque é difícil De achar uma camisa Polo grande E a Alfa Polo fabrica Polo do P Ao GG5 Tá bom? Um abraço Vê se se cuida Precisa ser sabido Eu estou aqui Tchau Tchau